Boa tarde meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, estamos apresentando aqui em Juazeiro, o terminal rodoviário de Juazeiro. Eu vim nesse ônibus, eu vim nesse ônibus de Salvador com esse motorista da Rota, a empresa Rota, aí a empresa Rota, olha aqui ó, tá vendo? A empresa Rota. Oswaldo Soares de Souza de Salvador, Bahia, para o VN Notícias, ative o sino para ver as notícias e inscreva no meu canal, é com você Dragão Marinho. Oswaldo Soares de Souza de Juazeiro da Bahia. Obrigado.